O valor de uma alma Eu te peço, Senhor, sabedoria para que nessa manhã eu consiga pregar a sua palavra a todas as pessoas que precisam Minha serva? Sim, Senhor Preciso de você, a minha alma Eis-me aqui, Senhor Maurinha Prega para essa minha filha A batadura é doce, mas não é mole, não Meu Deus, meu Senhor Ai, Senhor Meu Deus A senhora é uma mendiga e ela sente, meu pai Desculpa, meu pai, mas manda outra, por favor, manda outra, manda outra Uma linha Sim, sim Não, sim Não, eu não vou poder ir porque... Sandra, pega pra esse meu filho E a gente tem que, o conselho diretor da empresa vai reunir pra tratar os assuntos importantes aí Eu não posso ir agora não Só mais tarde, mulher Espera aí Viu? Talvez eu vou até atrasar hoje porque aqui a gente tá vendo aí os problemas da alta do dólar Tá complicado, eu não tô tendo tempo não, tá bom? Sandra, prega pra esse meu filho Senhor Meu pai, esse homem tá vendo, meu Deus Esse homem não tem tempo nem de comer Ele não dá mima pra sua palavra Amanhã, outro dia Não dá, pai, manda outro Por favor, Senhor, manda outro Manda outro que fale da sua palavra pra ele Ele não vai me ouvir, não dá mima pra mim Sandra, prega pra esse meus filhos Meu Deus, mas eu não posso, meu pai do céu Vamos continuar a festa É perigoso até esse povo querer bater em mim, meu Deus Bora, toma mais Pai do céu Bora, dá o virote Santo pai, fizer o corte Fumador de macunha, não, meu Deus Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não Esse povo, ele não quer nem saber de nada, meu pai Olha aí, ó O negócio deles é só o baseado, é o beck Eles não vão ligar, não E é perigoso até vir pro meu lado Com essas maconhas na cabeça Meu Jesus Perdoa, meu Deus Mas manda outro Manda outro, por favor, meu pai Sandra, prega pra esse meus filhos É pra você? Não, pra mim, não, hein, filho Pega aí, irmão Pai, pelo amor de Deus, meu Deus Não faz isso comigo, irmão Santo Deus, é porra da pesada, meu Deus Jesus, querido Manda outro, meu Deus Não manda eu não Não manda eu não É perigoso, meu pai Que é perigoso Alô? Alô? Tá É aquele velho me ligando de novo Depois que a gente embarriga E ninguém quer assumir nada Já tô com sete lá em casa Com licença Dá licença, boa noite Sandra, prega pra essa minha filha Ai, Senhor Ô, meu Deus Prostituta não, meu pai Eu não vou falar da palavra pra ela Meu Deus, desculpa É a gota d'água Falar com prostituta, meu pai Me perdoa Eu tô fora, tá? Manda outro Manda outra Manda outra pra falar pra ela da palavra Meu Deus Cinco ligações Quem é que aguenta depois Quando vem os filhos Ninguém quer assumir Sete lá em casa Tem sete bocas Oito comigo E os programas Só diminuindo Porque ela se velha O meu liga Paga uma xaria Não quero saber mais nada disso Não, meu Deus Eu sei que eu sou falha Eu sei que eu sou falha Me perdoa A gente precisa Tomar um outro caminho Porque eu não aguento mais essa vida Vida de humilhação Lá na minha rua mesmo As pessoas só fazem me humilhar Lá a casa da puta Ó lá Já tá chegando outro É vai Passa a vida nisso E todo mundo me humilhando Passa vergonha Tá achando Estou dando em cima do marido delas E aqui ó Tantas ligações Tô cansada Tô cansada Vou jogar esse telefone fora Ninguém vai me ligar Vou viver uma vida diferente Eu quero viver uma vida diferente Não foi isso que eu sonhei pra mim não Queria ter uma casa Viver com uma pessoa normal Casar Ter meus filhos Ter um bom companheiro Mas o que? Isso aqui ó As pessoas achando que A qualquer hora pode me ligar Pode me usar Pagar se quiser Porque muitos deles nem me pagaram Não aguento mais não Não aguento E a gente também tem que tá bonitinha Tem que ter dinheiro pra cuidar dos cabelos E a barriga ó Só diminuindo Não aguento mais Ó meu pai me perdoa Até então eu tive essa vida Mas eu quero mudar Não aguento mais Não aguento mais As crianças estão lá em casa chorando Querem comida Agora eu olho na minha bolsa Precisa comprar arroz Ó Por que que eu acho aqui? Conta O que que tem Batom Que a gente tem que tá bonita Tão de coisa Anticoncepcional Já tomei Mas não funcionou Parece que era de farinha Só conta Só conta Pode me dizer que não tem dinheiro Dois reais Dois reais vai dar pra quê? Lá em casa tá faltando tudo Não aguento mais isso não Meu Deus Não aguento mais Senhor que dá um desespero Uma aflição Uma vontade De fazer uma besteira Não aguento mais essa vida não Não aguento Eu vou embora Tinha que tomar uma cachaça essa noite Porque tá demais Tá difícil Só conta Só conta Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais essa vida Lá em casa As crianças chorando Eu não aguento Eu até pedi ajuda Um dos pais das crianças Mas não vim Quer me ajudar Não tem dinheiro não Eu tenho família Não tem dinheiro não Dinheiro pra puta O sangue da minha filha está em suas mãos O sangue da minha filha está em suas mãos Que todos recursos humanos poderiam parar Eu tenho uma placa, eu vou no mundo inteiro Eu vou cruzir mais uma noite, uma hora, eu vou poder tocar E logo a noite, logo a noite, eu estou brincando É necessário que te enxerga, eu estou brincando Relaxa, eu estou brincando E vemos que está com todas as almas que Deus ouviu Mão com as peças que não vai rolar do seu amor Seu medo, seu medo, o malo pesado, o cirurgão E eu cheguei a perder o seu cuidado Ele está no teu lado Amor, meu Deus E logo a noite, logo a noite, eu estou brincando É necessário que te enxerga, eu estou brincando 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 É necessário que te enxerga, eu estou brincando Eu estou brincando É necessário que te enxerga, eu estou brincando Nós estou brincando É necessário que te enxerga, eu estou brincando Ave, meu Deus Eu estou brincando contextos Eu estou brincando A CIDADE NO BRASIL